Vem cá, que a chefe Paula Zanoni vai fazer, vai ensinar a gente a fazer, né? Um risoto de linguiça toscana no vinho tinto que tá, ó. Maravilhoso esse cheiro. Paula, que prazer te receber, minha linda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente. Olha, eu fiquei tão feliz de saber que você é filho do seu Zanoni e eu quero aproveitar e mandar um beijo pro seu pai, porque seu pai é uma figura, o seu pai é uma graça. Ele é sensacional, meu pai é demais. Quem vai no Zanoni, assim, se encanta e se apaixona pelos seus Zanoni. Ele é muito querido, né? E sua mãe também. Minha mãe também. Também é uma simpatia, gente, uma graça. Adorei, adorei saber. Ah, eu acho que eles não vão nem dormir à noite, que você falou. E que bom que você veio, porque quando você veio da primeira vez, era a Moema que tava apresentando, né? Sim, acho que você tava na Europa. Isso, eu tava viajando. E aí, que bom que você veio de novo agora comigo. Obrigada. Gostei. O que a gente vai precisar pra fazer esse risoto, Paula? Então, eu trouxe tudo separadinho aqui. A gente vai começar fritando, né? Selando a linguiça toscana. Posso começar? Pode começar. A gente vai começar selando a linguiça toscana na panela quente, já. Vai deixar essa linguiça desfiada, sem a pelinha. Tira aquela pelinha, desmonta ela inteira. Isso, desmonta ela inteira e deixa ela pegar. Se quiser colocar um pouquinho de manteiga, eu uso manteiga sem sal. Ah, tá. Você não frita a cebola antes? Não. Não, porque você tem que deixar o fundo da panela com o sabor da carne. Com o sabor da linguiça. Se faz isso antes, a linguiça não vai meio que grudar ali no fundo, né, Paula? A cebola vai soltar uma água e ela não vai grudar. Isso mesmo. Você sabe de tudo já, né? Nossa, isso daí eu aprendi esses dias. Eu não lembro com qual chefe que veio aqui. Ó, tá vendo que ela tá ficando bem fritinha, bem douradinha? Olha, ela gruda no fundo da panela mesmo. Ela gruda, isso. E esse é o objetivo, ela grudar mesmo. Esse é o objetivo porque vai liberar sabor, né? Vai liberar sabor na hora que você deglaçar com o vinho. Entendi. E a vida toda que eu faço risoto, que eu coloco alguma carne no risoto... Ai, meu, tá tudo errado. Agora eu tô começando a fazer certo, mas eu sempre fritava a cebola ou o alho na manteiga ou o azeite, enfim, antes de colocar a carne. E tá errado, né? Você pode deixar a carne temperada e jogar ela na panela quente. É a melhor maneira de liberar o sabor dela. Entendi. Olha que beleza, gente. Então agora que já tá um pouquinho... Pegou bem aqui... Minha, linguiça cozinha rápido, frita rápido, né? Frita, frita rápido. Ela mudou a cor. Se você colocar com a panela fria, ela vai demorar mais. E se você deixar a panela bem quente, bem na temperatura, ela já vai pegar... Tá vendo? Olha ali que tá bem pegandinho ali no fundo. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar pro pessoal de casa, ó. Tá vendo ali, gente? Ó. Ó lá. Tudo grudadinho. É pra ficar assim mesmo. O objetivo é esse, viu? Ó, enquanto você vai terminando de fritar aqui, Paula... Eu só vou dar um recadinho aqui, já vem aqui, tá? Ó, presta atenção aqui, gente. Quando vocês vão no mercado, vocês levam lista de compras? Eu sempre faço a minha lista. Porque as listas ajudam a gente a economizar. Economizar tempo e dinheiro, não é verdade? E pra te ajudar a economizar ainda mais, o Viscard criou a segunda do armazém. O que é a segunda do armazém? São ofertas imperdíveis nos produtos que nós usamos no dia a dia, sabe? Aqueles mais comuns da nossa lista. E dessa vez, tem novidades nas ofertas. Você encontra produtos como arroz, feijão, leite, farinha de trigo, enfim. Esses produtos todos que vão passar aqui embaixo de grandes marcas por apenas R$ 18,44. R$ 18,44, gente. É isso mesmo. É uma super cesta de grandes marcas por apenas R$ 18,44. Aproveita pra economizar, tá? O preço é arrasador. Mas essa oferta é válida somente pra hoje, viu? Então, corre pra loja mais próxima, Viscard, tá? Viscard é sempre ao seu lado. Paula, e aí? Já criou uma aguinha? Já. Eu acabei de deglaçar. Aumentei a temperatura. Entendi. E você já jogou o vinho? Já joguei o vinho. Perfeito. Se você quiser bem rosadinho, você coloca mais vinho. Aí você deixa dar uma evaporada no álcool, né? Tá bom. Daí é isso que tá acontecendo aí. Isso. Agora eu vou entrar com ervas, que é alecrim e orégano fresco. Quem não tiver em casa, pode usar as ervas secas mesmo. Tá bom. Aquelas desidratadas. Isso. Eu coloco tudo natural mesmo, porque eu tenho em casa. Se tiver manjericão também, pode colocar. E aí você deixa esse vinho pegar um pouquinho do sabor dessa erva e já entra com o arroz arbóreo, que eu dei uma pré-cozida. Ah, eu tô vendo mesmo que ele não tá sequinho. Porque ele demora um pouco, né, pra hidratar e pra liberar o amido. Então eu já dei uma pré-cozida, só com um pouquinho de manteiga e caldo de legumes. Perfeito. Agora você vai entrar com ele. Vou. Vou entrar com ele. Tá. O arroz já tá com uma pré-cozidinha, então arroz arbóreo. Gente, o risoto tem que ser com arroz de risoto. Não inventa de fazer risoto com arroz agulhinha. É ou não é verdade, Paula? Não, é porque o arroz agulhinha ele não solta aquele amido que a gente precisa pra dar aquela cremosidade no risoto, né? É. Ele é um pouquinho mais caro o risoto, o arroz arbóreo, mas vale muito a pena, né, Paula? Sim, e temos as caixinhas pequenas também. É verdade. Se você não for receber e... Não precisa comprar de 5 quilos, gente. Compre uma caixinha pequena de 1 quilinho, sei lá. Isso, tem até de menos. O arroz agulhinha também é sensacional pra fazer risoto, né? Ó, tá vendo que ele já tá pegando a corzinha aqui? Já mesmo, gente. E o cheiro que tá? Pelo amor de Deus, que delícia. Eu gosto do arroz al dente. Tanto o agulhinha que a gente come todos os dias, quanto o arbóreo. E você pode deixar ele com fome, né? As pessoas que estão acostumadas a comer com o arroz todo dia, gostam dele mais molinho. Então, eu trouxe o caldo de legumes pra você... E acrescentando aos poucos. E acrescentando aos poucos. E deixar ele mais macio. Escuta, você já colocou a cebola? Ou não? A cebola já coloquei. Antes de deglaçar... Ah, tá. Eu fritei um pouquinho. Não falamos. Então, na hora que eu tava falando do descarte, você colocou a cebola e já deglaçou. Isso. Coloquei a cebola, dei mais uma douradinha nela e entrei com o vinho que já deglaçou e liberou o sabor. Perfeito. E agora vai ficar aí fervendo, é isso? Agora a gente deixa ele ferver um pouquinho e já finaliza com parmesão ralado. Tá. O sal você coloca no final e uma colherada de manteiga pra dar uma batida nele e ele ficar bem cremosinho. O sal você coloca só no final? Só. É porque a linguiça é salgadinha, né? O parmesão... A linguiça vai sal também na produção, mas o parmesão ele já vem salgadinho. Verdade, tem razão. Então, você pode acabar passando sal. Entendi. Então, por último, é que vai o parmesão e a manteiga pra dar aquele brilho final no risoto. Posso finalizar? Claro. Posso comer? Pode. Nossa, que falta de educação, fala a verdade. Posso finalizar? Só se você deixar eu comer, você pode finalizar, Paula. Pode ficar à vontade. Gente, é porque tá um cheiro tão maravilhoso isso aqui. Presta atenção nesse prato. E ela decorou todo o prato aqui, ó, com as ervas que ela colocou, né, Paula? Isso. As ervas que tem aqui no risoto, ela colocou aqui do ladinho, gente. Olha aqui que graça, tá vendo? Ela colocou do ladinho aqui, ó. Então, aqui tem alecrim, tem orégano. Ai, meu Deus, adoro. Vamos lá. Vamos lá. Preparem a campainha da felicidade. A Moema que inventou isso, viu? Eu sei que a Moema é sua amiga, Paula. A Moema é minha amiga de longa data e eu não consigo viver sem ela. E a gente aqui também não. Moema, beijo pra você, te amo. Pô, linda. E se você quiser colocar mais um queijinho em cima? Olha, lembra. Então pode colocar. A gente quer colocar mais um queijinho em cima. Então, pra finalizar, o salzinho, como é que tá de sal esse aí? Maravilhoso. Você colocou sal nele? Coloquei. Nossa, tá demais. Para tudo. Pode soltar, Alisson. Campainha. Trovejou aqui, gente. Vamos. Que bonito que dá vontade de dormir quando tá comendo. Ó, esse aqui tá pronto. Então, boa. Verdade. Eu amo risoto. Adoro fazer risoto e adoro comer risoto. Pra finalizar, a gente coloca a salsinha bem picadinha, que foi a terceira erva que eu usei. Aí, se você quiser colocar cebolinha também, pode. Ah, eu adoro cebolinha. Gente, deixa eu mostrar essa salsinha aqui. Olha o tanto que tá picada. Gente, eu não almocei, tá? Desculpa aí. Mas olha o tanto que tá picada. Essa salsinha, ela tá batidinha até, de tão pititica que ela tá, ó. Tá, você pode desidratar também, se quiser. Você deixa ela tomando ar, perto de um forno, alguma coisa, ela vai desidratar. Vai ficar igual aquela do mercado que você compra. E aqui, ele ficou mais, mais marrom, mais avermelhado, porque foi mais vinho. Foi mais vinho. É o que você falou no começo, né? Se quiser mais vermelhinho, com mais gosto de vinho. Pra mim, esse daqui está perfeito, tá no ponto. Aqui tá pronto também. Olha que maravilha, gente. Quem quiser degustar quentinho. E risoto é uma coisa fácil de fazer, né, Paula? Muito fácil. Fácil, rápido de fazer, ó. Receber uma visita, fala assim, ó, espera um pouquinho aí na sala, vai comendo um amendoinzinho aí, rapidinho. E combina com o inverno, né? Combina com o inverno, é verdade. Você pode abrir um vinho e fazer um risoto rapidinho. Fica perfeito. Adorei, adorei, Paula. Dá um beijo aqui. Obrigada, minha linda. Muito obrigada. Volte mais vezes. Amei você, viu? Volta sim. E um beijo de novo pro pai e pra mãe. Ó, beijo pra vocês. Beijo pra vocês.